Bom dia, bem-vindo ao meu canal. Para hoje vou-vos mostrar ferramentas. É uma das primeiras vídeos que vou fazer de ferramenta para trabalhar no couro. São ferramentas que eu fabriquei eu mesmo. A maior parte das ferramentas que eu fabriquei para trabalhar no couro. Pronto, aqui está. Esta é uma roleta para marcar os pontos para fazer a costura. Pronto, eu o cabo, fiz o cabo no tornil e o cabo. E aqui à frente é um prego. É um prego de um comprimento de 180. Aqui as pregos grandes. E aqui é uma anilha em ferro que se faz estas marcas com uma lima pequenina de triângulo. Uma lima de triângulo. Faço sempre estas marcasinhas. e aqui no meio meti uma anilha mais pequenina no meio e fiz aqui um buraco para meter um ferrinho para segurar nas duas anilhas. e quando aqui se carrega em cima do couro deixa mesmo as marcas dos pontos de costura. Com um prego uma anilha em ferro e uma anilha mais pequena no meio faço um buraquinho mete-se um preguinho e está a roleta para marcar os pontos para fazer a costura no couro. Esta que eu fiz faz pontos todos os 4 milímetros. Todos os espaços faz 4 milímetros. Está mesmo bom para fazer a costura com um fio de linho que é um fio grosso. Aqui está a outra. Esta é feita com uma lima de afiar as correntes das motosserras e metia na forja e fiz lá assim e depois aqui à frente limei bem e corta mesmo bem mesmo bem os ângulos do couro. Para cortar os ângulos do couro para fazer isto para cortar assim assim aqui estes ângulos estes já foram cortados mas para cortar os ângulos é mesmo bom. Como se fizesse depois fiz esta aqui este modelo também vi na internet como se fazia é uma uma tija roscada uma uma fêmea por trás um buraquinho e meti aqui uma uma chave uma chave fininha para marcar a largura da costura para marcar assim a largura da costura pronto fiz esta também esta aqui como todos sabem a faca a faca meia lua bom fiz a bolsinha em couro porque como ela corta corta mesmo muito bem pronto aí está a faca meia lua tem bom som lá em aço isto é este aço é de um disco de que se metem nas máquinas de cortar para cortar betão um disco de betão pronto fiz o desenho cortei cortei a máquina sempre a meter água para não tirar a tempra e bem afiadinho corta mesmo muito 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 bem pronto esta é a minha faca a minha faca meia lua pronto depois tenho o burnidor também fiz o burnidor tornei o burnidor aqui tenho para o couro largo que faz mais ou menos o oito milímetros depois tenho para o couro mais fininho e para as outras costuras ele está assim nova porque ele tinha aqui um defeito e eu tive que o metê-lo novamente no torno para poder poder pôr mesmo mesmo vão pronto este é um burnidor que fiz aqui tenho uma 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 peça para furar o couro mas bom eu não utilizo isto não utilizo isto uma sovela isto é uma sovela para furar o couro mas bom esta comprei-a comprei-a usada mas não não utilizo esta esta é outra sovela esta fiz-la esta esta sovela não é redonda ela é ovala fiz-la com uma ponta de uma lima também de limar as motosserras fiz-la o cabo também no torno e depois fiz esta esta sovela assim ela é oval pronto depois fiz esta faquinha também fiz o saquinho também em couro este saquinho também isto é igual também corta corta muito bem para poder cortar couro e tudo o que precisar este é um alicate este é um alicate deve ser muito antigo isto comprei isto também barato é muito antigo limpei-o todo e pronto mas este comprei isto e pronto por este primeiro vídeo de materiais para trabalhar o couro feito na casa está terminado até a próxima para o segundo e pronto vamos lá